O Pó de Rondônia falando da gestão dos municípios de Rondônia, de política, cidades sustentáveis, inteligentes e tecnológicas. E nós vamos conversar agora com o prefeito Denair Pedro, o Dena lá de Alto Alegre dos Parecís. É o prefeito que teve a maior aceitação, ele vai para o segundo mandato, e teve a maior aceitação na votação desta eleição de 2024, 97%. Quase que foi por aclamação lá, né prefeito? Isso, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Pó de Rondônia. Para mim é uma honra muito grande estar sendo hoje aqui entrevistado por vocês. Sou prefeito de Alto Alegre dos Parecís. Pois é, teve, nós tivemos a votação, acho que foi uma da história de Rondônia, né? 95,3%. 95. 95,3%. Eu aumentei dois pontos percentuais aí. É, mas está valendo, né? Isso é bom, quando está aumentando não está bom, né? Nós tivemos essa votação aí, para a gente foi uma gratificação muito grande, né? O reconhecimento da nossa população também, e pelo trabalho que a gente vem fazendo, e graças a Deus foi reconhecido, né? Para chegar nessa pontuação, nesses números, o município certamente houve investimentos, houve apoio. O que você considera crucial, assim, importantíssimo, ponto-chave que abriu essa, fez com que essa gestão fosse tão bem aceita pela população? Isso, a gente tem que agradecer o nosso governador. O governador, realmente, ele abriu a porta para o nosso município, e graças a Deus, os parlamentares também, os deputados, investiu no município de Alto Alegre, e a gente, né, com a parceria que tem governador, a parceria que tem com nossos deputados, federais, estaduais, senadores, né? Então, para a gente, isso é muito bom. Abriu a porta, Alto Alegre, hoje, graças a Deus, avançou bem. Então, por isso, nós tivemos esse número alto, né, essa porcentagem de votação alta, pelo trabalho que nós fizemos, mas teve que ter essa parceria junto com o nosso governador do estado de Rondônia. O município de Alto Alegre dos Paracis, região da Zona da Mata, vizinho ali de alta floresta, e é uma região com muito café, uma forte ali a cultura do café e até da pecuária. Como a prefeitura tem trabalhado, ou pensa agora nessa próxima gestão, esse trabalho chegar mais nas vicinais, questão de pontes, questão de recursos hídricos, que esse ano foi terrível, né? Eu soube que a prefeitura investiu lá em pipas, né, para atender e não deixar falta água para a população. Rapaz, é, nós, nós sofreu, nós sofreu, eu gosto do barco de aleijado, porque, é, nós tive, teve, todos os dias, de 5 a 4 caminhões, todo dia puxando água, é, 10 quilômetros de distância, né, uma perna, duas pernas, 20 km, então, para buscar água, para não deixar falta água para a população, foi alto, o custo foi muito alto. Aí, a gente investiu também na barragem, né, agora investimos bem na barragem, então, é, é, mas não foi fácil, não foi fácil, mas a gente tem que erguer a cabeça e continuar o nosso trabalho, fazer as coisas bem feitinhas, do jeito que vem fazendo, né, e continuar dando assistência aos nossos agricultores, aos nossos pecuaristas, porque Alta Lega é uma cidade rica, é uma cidade que, é uma das melhores cidades do estado de Rondônia para produção, né, Então, a gente está aí, a gente tem o projeto Porteira Dentro, atende muito bem as pessoas, né, os nossos agricultores, que realmente, que é, que faz a diferença no nosso município. Nós não temos empresa, não temos, né, grandes empresas, mas nós temos os nossos agricultores, né, a agricultura familiar, né, que fomenta o nosso município. Então, a gente tem que olhar, bem olhar, com o olhar de, de, de querer ajudar e ajudar mesmo a nossa população, nossos agricultores. Há municípios pequenos, na gestão agora do governador Rocha, aquele projeto Tchau Poeira, ele atendeu grande parte dos municípios com investimento forte em asfalto, recapeamento. A cidade de Alto Alegre recebeu, porque alguns municípios pequenos tiveram dificuldade, quando era muito pequeno, a empresa ganha, a concessão ganhou a concessão, mas teve dificuldade de atender, por ser um município pequeno. Alto Alegre foi atendido? Rapaz, Alto Alegre, ele, como é pequeno, eu acho que foi um dos municípios que ele ganhou da cidade grande, porque Alto Alegre tinha 13 anos sem receber um palmo de asfalto, e com o nosso governador, né, com a parceria nossa do município com o governo, hoje Alto Alegre praticamente está asfaltado 80%. Isso é muito bom, né? Muito bom, muito bom. E os planos para a próxima gestão? É continuar trabalhando, né, bem na nossa população, e quando diz que o futuro pertence a Deus, né, mas nós temos que fazer um trabalho bem feito para estar aí, é, sempre eu falo, o Alto Alegre, o nosso município de Alto Alegre, se parecido, ele tem que disputar com os melhores municípios, e se Deus quiser vai disputar. A questão da saúde pública, a gente tem observado que alguns municípios da zona da mata, eles enviam ônibus de apoio, de suporte aqui para Porto Velho, que é onde realmente atende essa população que precisa, assim, de imediato de um atendimento médico com um pouco mais de qualidade, quando é um caso um pouco mais sério, né? Como que está essa questão da população de Alto Alegre sendo trazida ou atendida aqui em Porto Velho? É, a gente tem, como o nosso hospital é de pequeno porte, né, a gente não tem tudo o que precisa, realmente a gente tem que deslocar os veículos, né, para Porto Velho, mas sempre, graças a Deus, nós temos micro-ondes, nós temos carro baixo, as ambulâncias, para dar assistência, né, a saúde, sabe como é, a saúde é um balaio sem fundo, né, memória está boa, mas de repente adoece bastante pessoas, mas graças a Deus a gente tem feito uma diferença muito boa lá, né, E outra coisa, o atendimento dos médicos, das pessoas que trabalham na saúde, eu sempre cobro muito deles, eles têm que ganhar no lugar daquelas pessoas que estão ali precisando, um paciente que está precisando, está ali enfermo ali, se a gente colocar como se fosse um médico, como se fosse um filho dele, um parente dele, então as coisas, então, às vezes é saber falar com as pessoas, eu acho que resolve muito a situação, mas sempre, graças a Deus, nós temos colocado nossos veículos, nós não temos deixado a nossa população a merecer, né, claro que a saúde sempre precisa cada vez mais, mas aquilo que dá dentro do município, a gente está fazendo e se Deus quiser, nós vamos continuar fazendo. Relacionamento com a Câmara Municipal, houve uma renovação muito grande na Câmara lá, e como é que está esse relacionamento? Já houve uma conversa, já, tipo assim, ó, vamos começar a partir de janeiro, e a gente precisa se alinhar para a gente trabalhar mais, já houve essa conversa? Sim, isso é natural, né, isso é natural, foi reeleito quatro vereadores, né, e foi cinco que foram eleitos, novos eleitos agora, né, mas para quem trabalha e o bem das pessoas, a gente tem que procurar a união, né, com todos eles, e procurar parceria para estar atendendo, porque não adianta, às vezes nós chegarmos em uma situação na Câmara e o Poder Executivo e querer discutir, a gente tem que se unir, né, eu sempre, eu procuro muito a união entre os vereadores, porque até às vezes trocar alguma ideia, às vezes eu mando um projeto para eles, sento com eles, a gente conversa, né, porque é muito importante você ter essa união, né, então a gente, quem ganha com isso é a nossa população de Alta Alegre que vai ganhar com isso. Uma última pergunta, prefeito, em relação à bancada federal, a grande, sempre a grande preocupação, e é um suporte das pequenas prefeituras, é a busca dos parlamentares a nível federal, na busca de alocação, de alocar, buscar e colocar emendas lá para atender pontos específicos lá. Existe? Alto Alegre tem deputado com emendas lá para dar um suporte? Tem, nós temos, praticamente os oito deputados federal, eles dão suporte para nós. Todos os senadores dão suporte para nós, então, graças a Deus, é uma parceria muito boa. Alto Alegre, não é porque eu estou na gestão hoje, não é porque nós estamos lá, mas, graças a Deus, eu procurei fazer a parceria com todos eles, porque, com descaus, eles precisam dos votos também de Alto Alegre, né, um voto faz a diferença muito grande. Então, a gente procura e eles têm ajudado nós muito, graças a Deus. Prefeito, bom trabalho, boa sorte para você nessa próxima gestão, a partir do dia 1º de janeiro. Na verdade, só é, passou o final de semana, dia 31, dia 1º do trabalho. Continua, né, nós agradeço, de coração, né, porque isso é muito importante, a parceria. E com Deus na frente, nós vencemos tudo. Nós conversamos aqui com o prefeito Denaí, o Dena, o prefeito de Alto Alegre dos Parecidos. Nós estamos conversando com os prefeitos dos 52 municípios de Rondônia, falando de cidades tecnológicas sustentáveis e cada vez mais inteligentes. Denaí, o Denaí, o Denaí, o Denaí.